Fala galera, e aí? Beleza? Este é o canal Levan Vick no Controle, eu sou o Levan Vick, não consegui fazer esse vídeo antes, então estou aproveitando rapidinho o horário de almoço aqui para a gente falar sobre o novo evento que está rolando lá no Metal Slug Awakening. Vamos falar um pouquinho sobre esse evento, mas antes disso, vou pedir para que você se inscreva no canal caso não seja inscrito, deixe o seu like que ajuda pra caramba na divulgação do canal e dos vídeos também, e siga nas redes sociais, siga todos os canais parceiros que estão na descrição, se você puder e quiser ser um patrocinador do canal, clica no botãozinho azul, seja membro, e aí você vai ajudar imensamente. Galera, antes disso, antes disso não, vamos entrar já direto no assunto do vídeo para não ficar de muita enrolação, vamos entrar aqui no evento Férias de Eva, vocês podem ver aqui que já está rolando, eu já aproveitei já para fazer. Basicamente, não vai se diferenciar muito de outros modos que a gente tem no jogo, basicamente vocês vão aí rodar, vamos entrar aqui bem rapidinho para fazer, depois a gente sai, tá? Aqui uma informação, modo justo, quer dizer que os seus atributos de combate na aventura mundial não estão relacionados ao poder individual, quer dizer que independente do que você seja aí, se você está com a sua conta boladona, ou se você acabou de começar no jogo e já esse banner já está sendo apresentado para você, não importa, que vai ser a mesma coisa, todo mundo vai iniciar com o mesmo personagem, tudo demais. Vamos entrar aqui, só para vocês verem, logo saio da tela, mas basicamente aqui, como qualquer outro modo de jogo, você vai fazer a tela aqui, pelo menos esse primeiro modo aqui, A tela é bem fácil, vai passando numa boa aqui, vai matando todos os bichos, enfim, não tem muito o que falar, não tem muito o que fazer aqui, até você chegar no boss, você vai matar aqui bem facinho o boss. Eu vou cortar o vídeo aqui, como já está na boca do gol, vamos finalizar, finalizar ele aqui, desse jeito mesmo, estamos andando, mesmo, não tem prestar muita atenção se você está tomando dano ou não, vamos aqui, beleza, vamos voltar aqui com a carinha da metranca, bem facinho, 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 jogo padrão, como qualquer um outro, como eu já tinha passado a primeira vez, eu posso, depois avançar para a próxima tela, tá, a tela número 2, vamos voltar aqui para a cidade, voltamos para a cidade, vamos clicar de novo aqui no Férias de Eva, quando você faz a primeira vez, você vai ganhar 10 conchas, tá, você vai ganhar um pouquinho de dinheirinho ali, aqui na missão de busca, diariamente você vai fazer aqui 3 missõezinhas, que vai te dar mais 3 conchinhas, e tem as recompensas do evento também, que você vai completando depois, e você vai ganhando mais, além das conchas, né, que você vai dropar aqui, também vai dropar isso aqui, que basicamente é um título, também você vai pegar fichas aí da Nádia, para você poder melhorar ela, tá bom? Mas o mais importante de tudo, está aqui no sumo, eu acho que é a informação mais relevante, então, eu já tenho aqui, eu tenho 5 moedas, eu não sei se eu dei sorte ou não, mas você tem aqui as rodadas, tá, cada rodada, é, sumo que você vai fazer, você vai, é, tem uma quantidade e tipos de prêmio diferentes, então tem aqui o prêmio alvo, que são, é, 10 fichas do Haram, para você dropar, tá, eu já fiz a minha primeira, é, sumonada vezes 10, eu vacilei, deveria, logo de manhã, eu fui emocionado, eu entrei aqui, já fui logo sumonando, depois que eu fiz a tela, deveria ter feito isso em vídeo, mas enfim, não fiz, eu fiz a primeira sumonada aqui, consegui pegar o alvo, então nas próximas rodadas, depois que eu peguei o alvo aqui, nas próximas rodadas, tem prêmios diferentes, aqui tem, tem diamante, tem aqui, a, a, o cartão militar, para você dar upgrade na sua arma, é, tem fragmento aleatório, enfim, aqui dá uns prêmioszinhos bem bobinhos, interessante que você pudesse fazer o primeiro sumon e já retirasse o, o alvo principal, para você já logo pular, para a rodada número 2, está escrito até aqui em cima, ó, depois de ganhar a recompensa alvo da rodada, você pode pular a recompensa, é, restante, e entrar diretamente na próxima rodada, após a quinta rodada, você deve obter todas as recompensas, para entrar na, na rodada, na, na rodada, na rodada sequente, na próxima rodada, né, então, eu vou conseguir pular, aqui, ó, pular a rodada atual, eu, como eu já peguei o alvo, posso vir aqui, ó, você pulará nas recompensas restantes dessa rodada, e irá direto para a próxima rodada de decodificação, tem certeza que deseja prosseguir? Sim, tenho certeza, aí ele já, ele deu um reset aqui, então as recompensas que eu, que eu, que eu vou ganhar, agora é da, da rodada número 2, tá, aqui a gente tem basicamente os, é, quase os mesmos prêmios, com a, adições, a melhoria, de alguns cartões militares, tal, aqui a gente tem aqui a peça de núcleo geral, para poder dar upgrade no núcleo, isso é importante também, é, mais, mais gold, e aqui a gente tem esse cupom de incursão, eu não sei para que que serve esse cupom ainda, pretendo descobrir em breve, eu não encontrei esse, esse ícone desse cupom, nem lá no Cia, então eu não sei exatamente para que que serve esse cupom, se eu descobrir, depois eu faço um vídeo para vocês falando, do que se trata, mas o foco aqui é que você está buscando a ficha de Haram, né, então você vai fazer, eu vou esperar amanhã para pegar mais, é, mais, conchinhas, né, eu gosto de fazer sempre de 10 em 10, não gosto de fazer individuais, então eu vou esperar a próxima rodada de amanhã, para pegar mais conchas, para poder fazer um summon de 10 aqui, quem sabe até 2, para não pegar de primeira, eu dei sorte, peguei na primeira aqui, então eu já pulei para a segunda, para pular já logo para a terceira, né, que são fichas de Nádia, e aqui dá mais uma melhoradinha nos prêmios, né, na quarta rodada me parece que melhora um pouquinho mais ainda também, na quinta rodada a gente já tem bem mais prêmios aqui, para pegar inclusive esse cartão de eficiência em dobro, tá, é, que é um prêmio também importante, aqui o cartão de multiplicador lá do, do perseguição, é importante também, mas basicamente a gente tem esse, esse evento rodando, são 20 dias de evento, tem uma frasezinha bem, é, bem bobinha aqui, Eva saiu de férias para a Ilha Turística Alvorada Azul, mas o cenário do destino era totalmente diferente do escrito no folheto, ao concluir as fases de conclusão de míssios, você poderá obter conchas de pistas, e usar conchas de pistas para trocar por recompensas na área de decifrar pista, tá, pessoal, eu não falei, eu quero, vou aproveitar esse vídeo aqui para falar do, do, do evento que está rodando, é, está rolando agora, né, que é o evento do, cadê, o evento do gênio, onde está, eu me perdi aqui um pouquinho, voltei aqui, na verdade está em loja, né, é, pulei aqui, eu cortei, tá, porque eu fiquei caçando aqui, que nem um maluco, tá, está rolando aqui o Mega Super Estrela, que é o evento do gênio, para a gente pegar aqui a skin, né, da Kassel, da Nádia Kassel, eu achei excelente essa skin aqui, tá, gostei demais, gostaria muito de ter ela no meu time, mas, não vou pegar, logicamente, porque tem que gastar diamantes vermelhos, eu não estou investindo nessa conta aqui, provavelmente, amanhã, que é, amanhã não, no sábado, eu vou entrar, se por acaso criar, né, o jogo criar um, 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 um servidor novo, é muito provável que eu pule de servidor, eu vou continuar jogando nessa conta aqui, né, servidor 2, mais, mas, provavelmente, eu vou pular para o servidor, por mais atual, né, talvez aí 20, alguma coisa, para poder caixar, né, então, agora que eu já aprendi algumas coisas, já cometi os meus errinhos aqui, e tudo mais, não estou com armas muito boas, fui meio azarento nessa, nessa conta, então, eu pretendo, eu pretendo criar uma conta nova, agora, para começar a caixar, né, já tenho o valorzinho que eu quero gastar, então, eu vou criar uma conta nova, é, eu queria falar para vocês sobre, eu gosto muito da Eva, desse personagem Eva, é, tem essa skin aqui, que a galera estava querendo pegar esse skin aqui, não sei se eu gostei, não sei se eu não gostei, enfim, mas é uma skin bacana, mas eu ainda prefiro outras skins que, que vão sair no game, essa, por exemplo, eu curti bastante, eu queria muito ter, mas, eu não vou, eu não vou gastar, e, infelizmente, skins de outros personagens também, você vai conseguir pegar skins mais para frente no jogo, é, de forma, entre aspas, gratuita, tá, mas, por enquanto, algumas skins, agora, no começo do global, vão sair tudo no evento do desejo do gênio, mas, eu estou, eu estou acabando aqui, falando demais, era só para fazer um vídeo curtinho, para falar sobre o novo evento das férias de Eva, eu acabei me estendendo demais, para falar de outras coisas, espero que vocês tenham sorte aí, neste evento novo, pessoal, beleza? Então, espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma maneira para vocês, é, eu pretendo fazer mais vídeos aqui para vocês, de outras partes do jogo também, que eu já estou aprendendo um pouquinho mais, de buildar melhor o seu personagem, é, algumas informações que são relevantes e importantes para você avançar no seu game aí, beleza, pessoal? Então, o vídeo era esse, espero que tenha sido útil, espero que tenham gostado, de novo, vou pedir para que você se inscreva no canal, deixe seu like, maroto, muito obrigado para quem assistiu até aqui, até o próximo vídeo, falou! Tchau, tchau!